Dez ativistas surdos foram capacitados em matéria de prevenção da Covid-19 pela Associação Educar Surdos de Moçambique, Eduz, na cidade da Beira. A formação visa sensibilizar as pessoas com deficiência, principalmente auditiva, sobre as necessidades de prevenção e combate à pandemia da Covid-19. Potenciar as pessoas com deficiência auditiva na área de educação, na área de formação tecnoprofissional e profissional na área de trabalho. Entretanto, o objetivo principal é este, mas temos hoje um grande desafio, que é o nome da Covid-19. Nós conseguimos uma parceria com a Fundação Amarles, que é para potenciar as pessoas com deficiência auditiva com informações da área de prevenção e contenção do Covid-19. Nesse momento estamos numa formação que é potenciar 10 por 10 ativistas conflagrentes que visam fazer a campanha de sensibilização porta a porta para pessoas com deficiência auditiva e suas famílias. Os formandos comprometeram-se a partilhar a informação aprendida com a comunidade de pessoas com deficiência. A capacitação sobre o Covid-19, porque a comunidade de pessoas surdas tem dificuldade sobre o Covid-19. Neste contexto, vimos a necessidade de dar esta capacitação. Estamos a ser capacitados sobre o coronavírus, que é para contribuirmos na comunidade futuramente. O objetivo desta capacitação é para trabalhar na campanha de prevenção do corona. José Roberto, coordenador da Associação Edux, diz ser urgente fazer chegar a informação sobre a Covid-19 a pessoas com deficiência para evitar situações calamitosas. Estamos agora numa segunda fase, que é a fase crucial, que apoja a extensão do tema de emergência por parte do Governo Nacional. Esta campanha visa abranger 300 pessoas com deficiência auditiva na cidade da Beira.